Sobe um dá pra lá, bunda pra cá Sobe o barulho do mar O bailão tocando forte, o de copo na mão Seja plataforma ou guarujá Senhora que eu vou encostar Quer ir vir na praia, pai tá viradão Pra parar a cidade onde nós Boa face, povo e banho Toma tudo, tudo e de novo passa partido Ah, os moleque é liso E não para O pai tão, é hoje que o nem brasa Que o pai tão, é hoje que o nem brasa Que o pai tão, é hoje que o nem brasa Se prepara Que eu vou te botar Se prepara Que o nem vai jogar